É isso aí, é São José do Rio Preto aqui no grito dos excluídos, para a gente falar bem alto com o Brasil todo. Fora Bolsonaro e não é pessoal, é contra uma política contra o trabalhador, que só tira direitos e torna a vida do trabalhador impossível de viver, de comer, de ter trabalho, de ter renda e de ter saúde. E aos mortos, aqui as nossas homenagens, a guerreiros que tiveram conosco na luta por mais vacinas. E graças a essas pessoas que morreram na luta, é que hoje nós estamos aqui também. Porque foram eles que garantiram o mínimo de luta para nosso povo e saúde. A vacina hoje veio para todos, graças a nossa luta. É isso aí, lute todos de fora.